O resto do time pelo meio. Agora tem o alternativo, tem que sair com o Flash, ele fica atrás das ninhas inimigas, todo mundo da PRG atrás dele, mas a FURIA quer cobrar, eles puxaram o Dinkendo, que toma muito dano e também é eliminado. Por enquanto um pra cada lado, mas o damage correu pra desenfatar essa brincadeira, o N fica isolado e abatido. São três abates, todos na mão do FNB, que é um monstro com esse loot.